A farmácia super popular, agora tem! A farmácia super popular, agora tem! Paga receita CPF e um documento com foto para a farmácia super popular, rua João Benevides, número 30, centro. A farmácia super popular, agora tem! O novo conceito na venda de móveis e elétrons em Conceição do Coité, na fonte luminosa, Marconi Móveis e Eletros. Boa tarde! Autoescola Coité, o maior índice de aprovação, instrutores qualificados. Rua João Paulo Pagoso, 117, centro de Coité. Telefone WhatsApp, 3262-200, na direção certa da ativização. Autoescola Coité. Tudo para a fabricação de sofá, bolsas, sandálias, cortinas e muito mais, você encontra aqui na Texpecor. Texpecor, a nossa qualidade é sempre de primeira, a nossa variedade é show, é de primeira. Tudo que você precisa que você vai encontrar, corre logo sem demora, vem! Tudo para a fabricação de bolsas de sofá. Você vem aqui na Texpecor, vai fabricar bocinas e sandálias. Você vem aqui na Texpecor. Texpecor, tudo, tudo para a fabricação de sofá, bolsas, sandálias, cortinas. E se você está pensando em decorar a sua casa, a Texpecor é o lugar certo. Tecidos, confecções e muito mais. Endereço, Lua Professor Antônio Bahia, número 65, ao lado do Centro Cultural. Vem você também para a Texpecor. Sinônimo de excelente qualidade, o Laboratório Exame conta com atendimento especializado e acolhedor para você e toda sua família. Dispõe de um ambiente amplo e moderno para melhor lhe atender. Com profissionais capacitados e aparelhos de alta tecnologia, realizamos lesões laboratoriais como o hemograma para psicológico de pés, estimário de urinatura de A, PSA, hormônios, pano psicológico e marcadores catíacos e muito mais. O Laboratório Exame presta serviços de resiliência com precisão nas análises, desde 2005, em várias cidades da região. Em Goitê, contamos com duas unidades presentes na Rua Castro Alves, número 287, Vila Real, em frente de Inéio. E na Rua Gregório, anúncio sem número centro. Laboratório Exame. Abasteça no posto Vilatoide, gasolina comum e aditivada, diesel S10 e S500, etanol e lubrificantes e um atendimento de primeira. No posto Vilatoide, você encontra troca de óleo, lanchonete e muito mais. Abastecendo no posto Vilatoide, você acumula pontos e participa de uma ótima promoção. Telefone 9175-7722. O posto Vilatoide fica situado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à saída para Arueira. Posto Vilatoide, venha e confira. Hamilton agradece a preferência. Esse cara sou eu. A Coité Rural, com grande alegria e muito feliz em saber que faz parte do seu dia a dia. No campo, na sua casa, presente na sua vida. Coité Rural, presente com você. Coité Rural, pra sempre se lembrar. Coité Rural, de forma agradecida. Fone 3262-1953. Coité Rural, presente na sua vida. Quer variedade e preço baixo? Venha para o Edinho Supermercado e IPJ Marinho. Arrojados, espaçosos e com excelente atendimento. As melhores frutas e verduras, produtos de alta qualidade e entregue em domicílio com total eficiência no atacado e varejo. O IPJ Marinho dispõe de um amplo estacionamento. Todo mundo compra e economiza no Edinho Supermercado e IPJ Marinho. Venha você também, em Coité Rural, na Praça do Mercado e Rua Maximilio Madureira, ao lado da Embaza. Um novo conceito e bom gosto Marconi Decor Sua profitação requinte elegância Marconi Decor Decore sua casa Decore sua vida Decore com Marconi Decor Marconi Decor Móveis de alta qualidade em Conceição do Coité Visite nosso Instagram Marconi Decor Decore sua casa Decore sua vida Decore com Marconi Decor Marconi Decor Encontrar sempre o melhor E a gente se encontrar E fazer acontecer Todo no seu lugar Marconi Decor In somente direto Marconi Decor Seu Deus é a moda, seu Deus faz a moda, seu Deus é você Tudo que eu tenho agora não espera a história, mas vai acontecer Atendimento e preço baixo é tudo que a gente quer Supermercados pindo, enconfeiçando por ideia Supermercados pindo, tá no meu, tá no seu, tá no coração da gente Aqui o nosso lema é valorizar o cliente Supermercados pindo, tá no meu, tá no seu, tá do nosso lado Supermercados pindo, vende tudo mais barato Nossa história constrói a alegria, faz crescer dia a dia, faz entender, faz cuidar e faz realizar O Cometa oferece a melhor qualidade em todos os seus produtos E pensando na sua comodidade, o Cometa convida você para conhecer a mais nova sessão de pisos e revestimentos E o novo espaço de ferro e aço com mais variedades que o Cometa preparou exclusivamente para você O Cometa a gente sempre realiza Construir ou renovar O Cometa tem tudo para sua construção Ligue 753262-1122 O Cometa tem Conceição do Coitê Posto da cidade Combustível de qualidade desde 1974 Melhor atendimento Localizado na saída Coitê a Riachão Prestando serviços há mais de 40 anos Posto da cidade Localizado na saída Coitê a Riachão Tudo para estopago Capotaria, bolsas e calçados Comunicação visual Com preço baixo prazo ideal Qualidade e garantia Pra você, você encontrar Na CSB Comercial Santa Bárbara Comercial Santa Bárbara Comercial Santa Bárbara Fica na rua Profissão Antônio Bahia Número 144 Em Conceição do Coitê Telefone 3262-3568 Próximo ao Colégio Antônio Bahia Comercial Santa Bárbara Comercial Santa Bárbara Auto Center Movie Realizando serviços de Balanceamento Alinhamento 3D Com caster Cambagem Convergência E desempenho de eixos Alinhamento e balanceamento Em linha pesada Troca de óleo completa Em moto, carro e caminhões Serviço de suspensão Auto Center Lube Além da certeza de bons serviços Da segurança e da economia A cada serviço na Auto Center Lube Você ainda ganha uma lavagem de pintura Auto Center Lube O Hotel Guinness Antônio Cariço Número 334 Em frente a Pecson Em Conceição do Coitê Telefone 759-9704-7550 Ou 759-9235-1765 Mais velocidade e segurança Segurança pra você Fibra ótica, cabo, rádio pra escolher Xizau Web é diferente Tem tudo isso com a melhor qualidade Pra você Xizau Web Xizau Web E mais velocidade Pra você navegar Xizau Web Xizau Web Sempre um show de novidade Sempre um show de qualidade O que você precisa Que o sonho realizar Xizau Web Xizau Web Sempre que for construir Sempre que for retomar Vem pra Xizau Que tudo vai encontrar Encontrar o melhor preço Espera atrás também Encontrar a qualidade Construindo bem Xizau Web Xizau Web Construir, reformar, realizar o sonho A Zenel tem tudo o que você precisa Construir, reformar A Zenel A mais completa loja da cidade Gente miúda Moda infantil Infantor juvenil Enxovar acessórios E cansador de montão Gente miúda Faz mais feliz o seu coração Gente miúda Situada próximo ao cometa Na rua João Lopes do Carmo Número 70 No centro de Coité Fone 3262-2299 Gente miúda A loja que acompanha Seu filho do nascimento A adolescência Música Coité Imobiliária, credibilidade e competência na hora de comprar, vender ou alugar sem imóvel. Rua Felipe Nery, número 77, fone 3262-2285. Coité Imobiliária. Visite o nosso site www.coitéimobiliária.com. Na Logos Autopeças em Conceição do Coité, você encontra uma linha completa de peças e acessórios originais. Somos credenciados a todas as seguradoras. Temos serviços de troca de óleo, serviços de solda, oficina de chaparia e pintura, alinhamento e balanceamento. Trabalhamos com peças originais. E preste bem atenção, a peça que não tiver em nossos estoques, a Logos providencia em 24 horas. Rapidez e eficiência é na Logos, na Rua Padre Madureira, próximo ao cemitério em Conceição do Coité. 3262-3102. Logos Autopeças. Se você tá precisando de construir ou reformar, Gordiano Matérias de Construção vai te ajudar. Gordiano Matérias de Construção, do Alessense, a fechadura. Tudo em um só lugar, preço, prazo, qualidade e bom atendimento. Duas rojas para melhor lhe atender. Gordiano Matérias de Construção, do Conceição do Coité, Bahia. Os melhores preços da praça e o crédito especial. Facilitando a vida do cliente, não tem nada igual. RS Transporte Ramoturismo. Sempre buscando o que é de melhor no nome de transportes. Para oferecer comunidade e mais conforto para os passageiros, mudanças e encomendas. Para que eles cheguem no seu devido lugar com total segurança. RS Transporte Ramoturismo. Viaja, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Agende a sua viagem. 7, 5, 9, 9, 1, 13, 13, 31. RS Transporte Ramoturismo. É Deus na frente. E boa viagem. Na farmácia super popular, agora vem. Aqui vem a farmácia popular. Ô Maria, você já ouviu falar da farmácia popular? Claro, Zé. É um programa do governo federal que oferece remédios de graça para hipertensão, diabetes e asma. E é? É, Zé. A farmácia popular oferece ainda medicamentos com até 90% de desconto para tratamento da rinite, colesterol, fluência de Parkinson, osteoporose, glaucoma e caldo geriátricas. Além de anticoncepcionais, também com precios especiais. Muito bom, não acha, Zé? Traga receita CDF e um documento com foto para a farmácia super popular. Rua João Benevides, número 30, centro. Boa noite, José Eno. Boa noite a todos. Marconi Móveis Eletros, sua casa mais bela. Marconi Móveis Eletros, compre em 10 vezes sem entrada e sem juros, em todos os cartões. Ou se preferir, no palco da casa sem entrada. Marconi Móveis Eletros, sua casa completa. O novo conceito na vida de Móveis Eletros, em Conceição do Coité, na fonte luminosa. Marconi Móveis Eletros. Autoescolar Coité, 30 anos de tradição. Autoescolar Coité, na direção cerca da habilitação. Com os melhores instrutores e o maior índice de aprovação. Autoescolar Coité, o maior índice de aprovação. Instrutores qualificados. Rua João Paulo Fragoso, 117, centro de Coité. Telefone WhatsApp, 3262-2200. Na direção certa da habilitação. Autoescolar Coité. Tudo para a fabricação de sofá, bolsas, sandálias, cortinas e muito mais. Você encontra aqui, na PECS DECOR. PECS DECOR. A nossa qualidade é sempre de primeira. A nossa variedade é show, é de primeira. Tudo o que você precisa, que você vai encontrar. Corre logo, se demora, vem. Tudo para a fabricação de bolsas e sofá. Você vem aqui, na PECS DECOR. Mábrita, cortinas e sandálias. Não vem aqui, na PECS DECOR. PECS DECOR. Tudo, tudo para a fabricação de sofá. Bolsas, sandálias, cortinas. E se você está pensando em decorar a sua casa. A PECS DECOR é o lugar certo. Pesivos, confecções e muito mais. Endereço, Lua Professora Antônio Bahia. Número 65, ao lado do Centro Cultural. Vem você também para a PECS DECOR. Sinônimo de excelência e qualidade, o Laboratório Exame conta com atendimento especializado e acolhedor para você e toda a sua família. Dispõe de um ambiente amplo e moderno para melhor lhe atender. Com profissionais capacitados e aparelhos de alta tecnologia, realizamos exames laboratoriais, como hemograma, parasitológico de pés, estumário de urina, DNA, PSA, hormônios, pão psicológico e marcadores cardíacos e muito mais. O Laboratório Exame traz os serviços de resistência com precisão nas análises desde 2005 em várias cidades da região. Em Poité, contamos com duas unidades presentes na Rua Castro Alves, número 287, Vila Real, em frente ao Iné. E na Rua Gregório Amancio, sem número, Centro. Laboratório Exame. Abasteça no posto Vila Toide. Gasolina comum e aditivada, diesel, S10 e S500, etanol e lubrificantes e um atendimento de primeira. No posto Vila Toide, você encontra troca de óleo, lanchonete e muito mais. Abastecendo no posto Vila Toide, você acumula pontos e participa de uma ótima promoção. Telefone 9175-7722. O posto Vila Toide fica situado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à saída para Arueira. Posto Vila Toide, venha e confira. Hamilton agradece a preferência. Esse cara sou eu. A Coité Rural, com grande alegria e muito feliz em saber que faz parte do seu dia a dia. No campo, na sua casa, presente na sua vida. Coité Rural, presente com você. Coité Rural, na simplicidade. Coité Rural, me formo agradecida. Telefone 3222-3953. Coité Rural, presente na sua vida. Quer variedade e preço baixo? Venha para o Edinho Supermercado e o IPJ Marinho. Arrojados, espaçosos e com excelente atendimento. As melhores frutas e verduras, produtos de alta qualidade e entregue domicílio com total eficiência no atacado e varejo. O IPJ Marinho dispõe de um amplo estacionamento. Todo mundo compra e economiza. O Edinho Supermercado e o IPJ Marinho. Quem negoziu também, em Coité Rural, na Praça do Mercado e Rua Maximilio Madureira, ao lado da Embasa. O Edinho Supermercado e o IPJ Marinho. 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 O supermercado subindo Tem de tudo mais barato Nossa história constrói a alegria Faz crescer dia a dia Fazer, 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 fazer O Comenta oferece a melhor qualidade Em todos os seus produtos E pensando na sua comodidade O Comenta convida você para conhecer A mais nova sessão de pisos e revestimentos E o novo espaço de terra e aço Com mais variedades que o Comenta Preparou exclusivamente para você O Comenta tem tudo para sua construção Ligue 753262-1122 O Comenta tem Conceição do Coité Posto da Cidade Combustível de qualidade desde 1974 Melhor atendimento Localizado na saída Coité a Riachão Prestando serviços há mais de 40 anos Posto da Cidade Localizado na saída Coité a Riachão Tudo para restopado Capotaria, botões e calçado Comunicação visual Com preço baixo prazo ideal Qualidade e garantia Pra você, você encontrar Na CSB Comercial Santa Bárbara Comercial Santa Bárbara Comercial Santa Bárbara Fica na rua Profissão Antônio Bahia Número 144 Em Conceição do Coité Telefone 3262-3568 Próximo ao Colégio Antônio Bahia Comercial Santa Bárbara Comercial Santa Bárbara Comercial Auto Center Movie Realizando serviços de Balanceamento Alinhamento 3D Com caster Campagem, convergência E desempenho de eixos Alinhamento e balanceamento Em linha pesada Troca de óleo completa Em moto, carro e caminhões Serviços de suspensão Auto Center Lube Além da certeza de bons serviços Da segurança e da economia A cada serviço na Auto Center Lube Você ainda ganha uma lavagem de pintura Auto Center Lube O Hotel Guilherme Antônio Caristo Número 334 Em frente a Paxon Em Conceição do Coité Telefone 759-9704-7550 Ou 759-9235-1765 Mais velocidade e segurança Pra você Fibra ótima, cabo rádio Pra escolher Cisal Web é diferente Tem tudo isso Com a melhor qualidade Pra você Cisal Web Cisal Web Mais velocidade Pra você navegar Cisal Web Cisal Web Cisal Web Acesse cisalweb.com Ou ligue 753-262-1923 Cisal Web Sempre um show de oportunidade Sempre um show de qualidade Que o sonho Que o sonho Realizar Cisal Web Cisal Web Cisal Web Sempre que for construir Sempre que for reformar Vem pra Cisal Web Que tudo vai encontrar Encontrar a melhor preço Sempre um prazo também Encontrar a qualidade Construindo bem Vem 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 Construir Reformar Realizar o sonho A Zenel tem tudo o que você precisa Construir ou reformar A Zenel A mais completa loja da cidade Gente miura Manda infantil Enquanto juvenil O somal, acessórios E dançados de montão Gente miúda Faz mais feliz O seu coração Gente miúda Situada próximo ao Cometa Na rua João Lopes do Carmo Número 70 No centro de Coité Fone 3262-2299 Gente miúda A loja que acompanha Seu filho do nascimento A adolescência E por aí Andando à toa Com o vento E volto pra você E no cimento Com coisas boas Coisa imobiliária Faz isso por você O prazo é colunha Pra residir o trabalho O lugar certo é Coisa imobiliária O prazo é colunha Pra residir o trabalho O lugar certo é Coité imobiliária Coité imobiliária Credibilidade e competência Na hora de comprar Vender o alugado Sem ovo Rua Felipe Nery Número 77 Fone 3262-2285 Coité imobiliária Visite o nosso site www.coitéimobiliária.com Na Logos Autopeças Em Conceição do Coité Você encontra uma linha Completa de peças E acessórios originais Somos credenciados A todas as seguradoras Temos serviços De troca de óleo Serviços de solda Oficina de chaparia E pintura Alinhamento E balanceamento Trabalhamos com peças Originais E preste bem atenção A peça que não tiver Em nossos estoques A Logos Providencia Em 24 horas Rapidez e eficiência É na Logos Na Rua Padre Madureira Próximo ao cemitério Em Conceição do Coité 3262-3102 Logos Autopeças Se você está precisando De construir ou reformar Cordeando matérias de construção Vai se ajudar Cordeando matérias de construção Doa licença e a fechadura Tudo em um só lugar Preço, prazo, qualidade E bom atendimento Duas lojas para melhor lhe atender Cordeando matérias de construção Conceição do Coité Bahia Os melhores preços da praça E o crédito especial Facilitando a vida do cliente Não tem nada igual RS Transporte e Ramo Turismo Sete, cinco, nove, 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 um, treze, treze, trinta e um RS Transporte e Ramo Turismo É Deus na frente E boa viagem Na farmácia super popular Agora tem Aqui tem farmácia popular Ô Maria, você já ouviu falar da farmácia popular? Claro Zé É um programa do governo federal que oferece remédios de graça para hipertensão, diabetes e asma E é É Zé A farmácia popular oferece ainda medicamentos com até noventa por cento de desconto para tratamento da rinito, colesterol, doenças de Parkinson, osteoporose, glaucoma e fardos geriátricas Além de anticoncepcionais também com precinhos especiais Muito bom, não acha Zé? Traga a receita CPF e um documento com foto para Farmácia super popular Rua João Benevides, número trinta, centro Marconi Móveis Eletros Compre dez vezes sem entrada e sem juros em todos os cartões Ou se preferir, no plano da casa sem entrada Marconi Móveis Eletros Sua casa completa Marconi Móveis Eletros Um novo conceito na vida de móveis e eletros em Conceição do Coité Na fonte luminosa Marconi Móveis Eletros Autoescola Coité Autoescola Coité 30 anos de tradição Autoescola Coité Na direção cerca da habilitação Com os melhores instrutores E o maior índice de aprovação Autoescola Coité Sua melhor opção Autoescola Coité O maior índice de aprovação Instrutores qualificados Rua João Paulo Fragoso 117, centro de Coité Telefone WhatsApp 3262-2200 Na direção certa da habilitação Autoescola Coité Tudo para a fabricação de sofá Bolsas, cerdalhas, cortinas e muito mais Você encontra aqui na Texpecó Texpecó A nossa atualidade é sempre de primeira A nossa variedade é show É de primeira Tudo o que você precisa Que você vai encontrar Corre logo se demora bem Tudo para a fabricação De bolsas e sofá Vem aqui na Texpecó Fábrica, cortinas e sandálias Vem aqui na Texpecó Texpecó Tudo, tudo para a fabricação de sofá Bolsas, sandálias, cortinas E se você está pensando em decorar a sua casa A Texpecó é o lugar certo Tecidos, confecções e muito mais Endereço, Lua Professor Antônio Bahia Número 65 Ao lado do Centro Cultural Vem você também para a Texpecó Sinônimo de excelência e qualidade O Laboratório Exame Conta com atendimento especializado e acolhedor Para você e toda a sua família Dispõe de um ambiente amplo e moderno Para melhor lhe atender Com profissionais capacitados E aparelhos de alta tecnologia Realizando resumos laboratoriais Como hemograma, parasitológico de peces Sumário de urina, DNA, PSA, hormônios, toxicológico e marcadores cardíacos Fazer muito mais O Laboratório Exame traz os serviços de excelência Com precisão nas análises Desde 2005 Em várias cidades da região Em Coité, contamos com duas unidades Presentes na Rua Castro Alves Número 287 Vila Real E na Rua Gregório Anúncio Sem Número Centro Laboratório Exame Abasteça no posto Vilatoide Gasolina comum e aditivada Diesel, S10 e S500 Etanol e lubrificantes E um atendimento de primeira No posto Vilatoide você encontra troca de óleo Lanchonete e muito mais Abastecendo no posto Vilatoide Você acumula pontos e participa de uma ótima promoção Telefone 9175 7722 O posto Vilatoide fica situado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães Próximo a saída para Arueira Posto Vilatoide, venha e confira Hamilton agradece a preferência Esse cara sou eu Semente que nasceu no campo E cresceu pela cidade Quando a sua casa Corre e pé Rural Muitos de felicidade Trouxem muitas novidades Só pra te agradar Presente com juízo Pra sempre se lembrar Presente com alegria e prazer Coitado Rural Presente com você Coitado Rural Pra sempre se lembrar Coitado Rural De forma agradecida Presente com a vida A Coitado Rural Com grande alegria E muito feliz em saber que faz parte do seu dia a dia No campo, na sua casa Presente na sua vida Coitado Rural Presente com você Coitado Rural Pra sempre se lembrar Coitado Rural De forma agradecida Fone 3262-1953 Coitado Rural Presente na sua vida Quer variedade e preço baixo? Venha para o Edinho Supermercado E IPJ Marinho Arrojados, espaçosos E com excelente atendimento As melhores frutas e verduras Produtos de alta qualidade E entregue em domicílio Com total eficiência No atacado e varejo O IPJ Marinho Dispõe de um amplo estacionamento Todo mundo compra e economiza No Edinho Supermercado E IPJ Marinho Venha você também Em Coitado A Praça do Mercado E Rua Marsemínio Madureira Ao lado da Embasa Marconi Becó Um novo conceito E bom gosto Marconi Becó Soficificação Refinte elegância Marconi Becó Decore em sua casa Decore em sua vida Decore com Marconi Becó Marconi Becó Móveis de alta qualidade Em Conceição do Coité Visite nosso Instagram Marconi Becó Decore em sua casa Decore em sua vida Decore com Marconi Becó Marconi Becó Encontrar sempre o melhor E a gente se encontrar E fazer acontecer Tudo no seu lugar Tanta novidade de espera Toda felicidade Que eu vejo em você Subirius é a moda Subirius faz a moda Subirius é você Subirius é agora Não espera a história E vai acontecer Subirius é a moda Subirius faz a moda Subirius é você Subirius é você Subirius é agora Não espera a história E aí vai acontecer Atendimento e preço baixo É tudo que a gente quer Supermercados Pinto Em Conceição do Coité Supermercados Pinto Tá no meu Tá no seu Tá no coração da gente Aqui o nosso lema É valorizar o cliente Supermercados Pinto Tá no meu Tá no seu Tá no nosso lado Supermercados Pinto Tem de tudo mais barato Nossa história constrói alegria Faz crescer dia a dia Fazer e faz quitar E faz realizar O Cometa oferece a melhor qualidade Em todos os seus produtos E pensando na sua comodidade O Cometa convida você Para conhecer A mais nova sessão De pisos e revestimentos E o novo espaço De ferro e aço Com mais variedades Que o Cometa Preparou exclusivamente Pra você O Cometa A gente sempre realiza Construir ou renovar O Cometa tem tudo Para sua construção Livre sete cinco Três dois meia dois Hores e vinte e dois Construção do Coyté Posto da cidade Combustível de qualidade Desde mil novecentos e setenta e quatro Melhor atendimento Localizado na saída Coyté A Riachão Prestamos serviços Há mais de quarenta anos Posto da cidade Localizado na saída Coyté A Riachão Tudo para estopago Capotaria, bolsas e calçados Comunicação visual Com preço baixo prazo ideal Qualidade e garantia Pra você, você encontrar Na PSB Comercial Santa Bárbara Comercial Santa Bárbara Comercial Santa Bárbara Fica na rua Profissão Antônio Bahia Número cento e quarenta e quatro Em Conceição do Coyté Telefone Três dois meia dois Trinta e cinco Sessenta e oito Próximo ao Colégio Antônio Bahia Comercial Santa Bárbara Comercial Regência e desempenho e desempenho de eixos Alinhamento e balanceamento em linha pesada Troca de óleo completa em moto, carro e caminhões Serviços de suspensão Auto Center Lube Além da certeza de bons serviços, da segurança e da economia A cada serviço na Auto Center Lube, você ainda ganha uma lavagem de pintura Auto Center Lube O Adelguiniz Antônio Caristo Número trezentos e trinta e quatro Em frente a PECSOM Em Conceição do Coyté Telefone Sete cinco Nove Nove sete zero quatro Sete cinco cinco zero Ou Sete cinco Nove Nove dois três cinco Dezessete Nia cinco Mais velocidade Segurança pra você Fibra ótima Cabo Rádio Pra escolher Sisa Web É diferente Tem tudo isso Com a Cade pra você Sisa Web Sisa Web Mais velocidade Pra você navegar Sisa Web Sisa Web Navegar na internet Ligue e assine já Acesse SisaWeb.com Ou ligue Sete cinco Três dois Meia dois Dezenove e vinte e três Sempre um show de convidados Sempre um show de qualidade E do que você precisa Pro sonho real Sisa Web Sisa Web Sisa Web Sempre que for construir Sempre que for retomar Vem pra Sina É o que tudo vai encontrar Encontrar o melhor preço Melhor praça também Encontrar a qualidade Construindo o bem Sisa Web Sisa Web Construir Construir Reformar Realizar o sonho A Genel tem tudo o que você precisa Construir ou reformar A Genel Gente Miúda Sisa Web Sisa Web Sisa Web Gente Miúda Sisa Web Gente Miúda Sisa Web Gente Miúda A loja que acompanha Seu filho do nascimento Adolescência Sisa Web Sisa Web Sisa Web Coitê Imobiliária Coitê Imobiliária Coitê Imobiliária Visite o nosso site www.coitêimobiliária.com Na Logos Autopeças em Conceição do Coitê Você encontra uma linha completa de peças e acessórios originais Somos credenciados a todas as seguradoras Temos serviços de troca de óleo Serviços de solda Oficina de chaparia e pintura Alinhamento e balanceamento Trabalhamos com peças originais E preste bem atenção A peça que não tiver em nossos estoques A Logos providencia em 24 horas Rapidez e eficiência é na Logos Na Rua Padre Madureira Próximo ao cemitério em Conceição do Coitê 3262-3102 Logos Autopeças Se você está precisando De construir ou reformar Corteando matérias de construção Vai se ajudar Corteando matérias de construção Doa licença e a fechadura Tudo em um só lugar Preço, prazo, qualidade E bom atendimento Duas lojas para melhor lhe atender Corteando matérias de construção Conceição do Coitê Bahia Os melhores preços da praça E o set especial Facilitando a vida do cliente Não tem nada igual RS Transporte Ramon Turismo Sete, cinco, nove, 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 três, treze, treinta e um RS Transporte Ramon Turismo De vez na frente Boa viagem Na farmácia super popular Ah, agora tem Aqui tem Farmácia Popular Ô Maria Você já ouviu falar Da farmácia popular Claro, Zé É um programa do governo federal Que oferece remédios de graça Para hipertensão Diabetes e asma E é? É, Zé A farmácia popular Oferece ainda medicamentos Com até noventa por cento De desconto Para tratamento Da rinite Colesterol Doenças de Parkinson Osteoporose Glaucoma E saldos geriátricas Além de anticoncepcionais Também com precinhos especiais Muito bom, não acha, Zé? Traga receita CPF E um documento Com foto para Farmácia super popular Rua João Benevides Número trinta Centro O tempo tá tão frio Que além do celular Tá Marcou no imóveis eletro Sua casa completa Marcou no imóveis eletro Sua casa mais bela Marcou no imóveis eletro Marcou no imóveis eletro Compre em dez vezes Sem entrada e sem juros Em todos os cartões Ou se preferir No plano da casa Sem entrada Marcou no imóveis eletro Sua casa completa Marcou no imóveis eletro O novo conceito Na venda de imóveis eletro Em Conceição do Coité Na fonte luminosa Marcou no imóveis eletro Autoescolar Coité Trinta anos de tradição Autoescolar Coité Na direção cerca da habilitação Com os melhores instrutores E o maior índice de aprovação Autoescolar Coité Sua melhor opção Autoescolar Coité O maior índice de aprovação Instrutores qualificados Rua João Paulo Fragoso 117 Centro de Coité Telefone WhatsApp 3262-200 Na direção cerca da habilitação Autoescolar Coité Tudo para a fabricação de sofá Bolsas, sandálias, corteiras E muito mais Você encontra aqui Na Tex Decor Tex Decor A nossa qualidade É sempre de primeira A nossa variedade É show É de primeira Tudo que você precisa Que você vai encontrar Corre logo Sem demora Tudo para a fabricação De bolsas de sofá Você tem aqui Na Tex Decor Fábrica, cortinas e sandálias Eu vim aqui Tex Decor Tex Decor Tudo, tudo para a fabricação De sofá Bolsas, sandálias, cortinas E se você está pensando Em decorar a sua casa A Tex Decor É o lugar certo Tecidos, confecções E muito mais Endereço Lua Professor Antônio Bahia Número 65 Ao lado do Centro Cultural Vem você também Para a Tex Decor Sinônimo de Excelência e Qualidade O Laboratório Exame Conta com atendimento especializado E acolhedor Para você e toda a sua família Dispõe de um ambiente amplo e moderno Para melhor lhe atender Com profissionais capacitados E aparelhos de alta tecnologia Realizamos exames laboratoriais Como hemograma Parasicológico de fezes Sumário de urina DNA PSA Hormônios Topsicológico E marcadores cardíacos E muito mais O Laboratório Exame Traz-se serviços de excelência Com precisão nas análises Desde 2005 Em várias cidades da região Em Poité Contamos com duas unidades Presentes na rua Castro Alves Número 287 Vila Real Em frente ao primeiro E na rua Gregório Amancio Sem número Centro Laboratório Exame Abasteça no posto Vila Toide Gasolina comum E aditivada Diesel S10 E S500 Etanol E lubrificantes E um atendimento De primeira No posto Vila Toide Você encontra Troca de óleo Lanchonete E muito mais Abastecendo no posto Vila Toide Você acumula pontos E participa De uma ótima promoção Telefone 9175 7722 O posto Vila Toide Fica situado Na avenida Luiz Eduardo Magalhães Próximo a saída Para Arueira Posto Vila Toide Venha e confira Hamilton agradece A preferência Esse cara sou eu Semente que nasceu no campo E cresceu pela cidade Ou na sua casa Coité Rural Vamos de felicidade Tô sem muitas novidades Só pra te agradar Presente com sorriso Pra sempre se lembrar Presente com alegria e prazer Coité Rural Presente com você Coité Rural Pra sempre se lembrar Coité Rural De forma agradecida Presente em sua vida A Coité Rural Com grande alegria E muito feliz Em saber que faz parte Do seu dia a dia No campo Na sua casa Presente na sua vida Coité Rural Coité Rural Pra sempre se lembrar Coité Rural Arrojados Espaçosos E com excelente atendimento As melhores frutas e verduras Produtos de alta qualidade E entregue em domicílio Com total eficiência No atacado e varejo O IPJ Marinho Dispõe de um amplo estacionamento Todo mundo compra e economiza No IPJ Marinho E em Goitana Praça do Mercado E Rua Marseminha Madureira Ao lado da invasão Um novo conceito E bom gosto Marconi Deco Sua autisticação Requinte elegância Marconi Deco Decore sua casa Decore sua vida Decore com Marconi Deco Marconi Deco Móveis de alta qualidade Em Conceição do Coité Visite nosso Instagram Marconi Deco Decore sua casa Decore sua vida Decore com Marconi Deco Marconi Deco Encontrar sempre o melhor E a gente se encontrar Marconi Deco 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 Faz uma roda, Subquírus é você, Subquírus é você, Subquírus é agora, não espera a história, e vai já acontecer. Atendimento e preço baixo, é tudo que a gente quer, Supermercados Pinto, em Conceição e do Coideiro. Supermercados Pinto, tá no meu, tá no seu, tá no coração da gente, Aqui o nosso lema, é valorizar o cliente, Supermercados Pinto, tá no meu, tá no seu, tá do nosso lado, Supermercados Pinto, tem de tudo mais barato. Nossa história constrói a loucinha, faz crescer dia a dia, Faz o que faz gritar, me faz realizar. O Cometa oferece a melhor qualidade em todos os seus produtos, e pensando na sua comodidade, o Cometa convida você para conhecer a mais nova sessão de pisos e revestimentos, e o novo espaço de ferro e aço, com mais variedades que o Cometa preparou exclusivamente pra você. O Cometa a gente sempre realiza, construir ou reformar, O Cometa tem tudo para a sua construção, 1175-3262-1122, O Cometa tem, Conceição do Coité. Posto da Cidade, combustível de qualidade desde 1974, Melhor Atendimento, localizado na Saída Coité a Riachão, prestando serviços há mais de 40 anos. Posto da Cidade, localizado na Saída Coité a Riachão. Posto da Cidade, localizado na Saída Coité a Riachão. Trinta e cinco e sessenta e oito, próximo ao Colégio Antônio Bahia. Comercial, Santa Bábará, comercial, Santa Bábará. Auto Center Lube, realizando serviços de balanceamento, alinhamento 3D, com caster, campagem, convergência e desempenho de eixos. Alinhamento e balanceamento em linha pesada. Troca de óleo completa em moto, carro e caminhões. Serviços de suspensão. Auto Center Lube. Além da certeza de bons serviços, da segurança e da economia, a cada serviço na Auto Center Lube, você ainda ganha uma lavagem de pintura. Auto Center Lube. O hotel Guinness Antônio Cariço, número 334, em frente a PECSOM, em Conceição do Coité. Telefone sete cinco nove nove sete zero quatro sete cinco cinco zero. Ou sete cinco nove nove dois três cinco dezessete milha cinco. Mais velocidade e segurança pra você. Fibra ótica, cabo, rádio pra escolher. Cisau Web é diferente e tem tudo isso com a melhor qualidade pra você. Cisau Web, Cisau Web. Mais velocidade pra você navegar. Cisau Web, Cisau Web. Ligar na internet. Ligue e assine já. Acesse Cisauweb.com ou ligue 753-962-1923. Sempre um show de novidade, sempre um show de qualidade. Do que você precisa pro sonho realizar. Zenel, Zenel. Sempre que for construir, sempre que for reformar. Vem pra Zenel que tudo vai encontrar. Encontrar a melhor trecho, melhor prazo também. Encontrar a qualidade construindo bem. Uuuuuh, Zenel. Empre que for construir. Construir, reformar, realizar o sonho. A Zenel tem tudo o que você precisa. Construir ou reformar. Zenel. Entendeu? A mais completa loja da cidade. Gente miúda. Moda infantil. Infantor juvenil. Enformar o acessório. E dançados de montão. Gente miúda. Faz mais feliz o seu coração. Gente miúda. Situada próximo ao cometa. Na rua João Lopes do Carmo. Número 70. No centro de Coité. Fone 3262-2299. Gente miúda. A loja que acompanha seu filho do nascimento à adolescência. A loja que acompanha seu filho do nascimento à adolescência. Coité Imobiliária. Coité Imobiliária. Credibilidade e competência. Na hora de comprar, vender ou alugado sem imóvel. Rua Felipe Médio número 77. Fone 3262-2285. Coité Imobiliária. Visite o nosso site. www.coitéimobiliária.com Na Logos Autopeças em Conceição do Coité. Você encontra uma linha completa de peças e acessórios originais. Somos credenciados a todas as seguradoras. Temos serviços de troca de óleo, serviços de solda, oficina de chaparia e pintura, alinhamento e balanceamento. Trabalhamos com peças originais. E preste bem atenção. A peça que não tiver em nossos estoques, a Logos Providencia em 24 horas. Rapidez e eficiência é na Logos, na Rua Padre Madureira, próximo ao cemitério em Conceição do Coité. 3262-3102. Logos Autopeças. Se você está precisando de construir ou reformar, o Diano Matérias de Construção vai se agitar. O Diano Matérias de Construção, dou a licença e a fecha tudo em um só lugar. Preço, prazo, qualidade e bom atendimento. Duas lojas para melhor lhe atender. O Diano Matérias de Construção, Conceição do Coité. O melhor expressão da praça e o crédito especial. Afiliando a vida com o cliente, não tem nada igual. RS Transporte Ramon Turismo. Sempre buscando o que é de melhor no domínio de transportes. Para oferecer comunidade e mais conforto. Para os passageiros, mudanças e encomendas. Para que ele chegue no seu devido lugar, em total segurança. RS Transporte Ramon Turismo. É de cima, boa noite. Boa noite a todos. Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Agende a sua viagem. 7, 5, 9, 9, 1, 13, 13, 31. RS Transporte Ramon Turismo. É Deus da Frente. E boa viagem. Na farmácia super popular, agora tem. Aqui tem farmácia popular. Ô Maria, você já ouviu falar da farmácia popular. Claro, Zé. É um programa do governo federal que oferece remédios de graça para hipertensão, diabetes e asma. E é? É, Zé. A farmácia popular oferece ainda medicamentos com até 90% de desconto para tratamento da rinite, colesterol, doenças de Parkinson, osteoporose, glaucoma e tautos geriátricas. Além de anticoncepcionais, também com precios especiais. Muito bom, não acha, Zé? Traga a receita CDF e um documento com foto para a farmácia super popular. Rua João Benevides, número 30, centro. Marconi Móveis Eletros, sua casa mais bela. Marconi Móveis Eletros, cobre em 10 vezes sem entrada e sem juros em todos os cartões. Ou se preferir, no Fã da Casa Sem Entrada. Marconi Móveis Eletros, sua casa completa. Marconi Móveis Eletros. O novo conceito na venda de Móveis Eletros em Conceição do Coité, na Fonte Luminosa. Marconi Móveis Eletros. Autoescola Coité, na direção certa da habilitação, com os melhores instrutores e o maior índice de aprovação. Autoescola Coité, o maior índice de aprovação, instrutores qualificados. Rua João Paulo Fragoso, 117, centro de Coité. Telefone WhatsApp, 3262-2200. Na direção certa da habilitação. Autoescola Coité. Tudo para a fabricação de sofá, bolsas, sandálias, corteiras e muito mais, você encontra aqui na Texpecor. A nossa qualidade é sempre de primeira, a nossa variedade é show ou é de firmeja. Tudo o que você precisa que você vai encontrar, corre logo sem demora, vem. Tudo para a fabricação de bolsas e sofás. Vem aqui na Texpecor, fábrica, cortinas e sandálias. Vem aqui na Texpecor. Texpecor. Tudo, tudo para a fabricação de sofá, bolsas, sandálias, cortinas. E se você está pensando em decorar a sua casa, a Texpecor é o lugar certo. Tecidos, confecções e muito mais. Endereço, Lua Professor Antônio Bahia, número 65, ao lado do Centro Cultural. Vem você também para a Texpecor. Sinônimo de excelência e qualidade, o Laboratório Exame conta com atendimento especializado e acolhedor para você e toda a sua família. Dispõe de um ambiente amplo e moderno para melhor lhe atender. Com profissionais capacitados e aparelhos de alta tecnologia, realizamos exames laboratoriais, como hemograma, parasitológico de fezes, fumário de urina, DNA, PSA, hormônios, toxicológico, marcadores cardíacos e muito mais. O Laboratório Exame presta serviços de excelência com precisão nas análises, desde 2005, em várias cidades da região. Em Goitê, contamos com duas unidades presentes na Rua Castro Alves, número 287, Vila Real, em frente ao Briné. E na Rua Gregório Amâncio, sem número, Centro. Laboratório Exame. Abasteça no posto Vila Toide. Gasolina comum e aditivada, diesel, S10 e S500, etanol e lubrificantes. E um atendimento de primeira. No posto Vila Toide, você encontra troca de óleo, lanchonete e muito mais. Abastecendo no posto Vila Toide, você acumula pontos e participa de uma ótima promoção. Telefone, 9175-7722. O posto Vila Toide fica situado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à saída para Aroeira. Posto Vila Toide, venha e confira. Hamilton agradece a preferência. Esse cara sou eu. Semente que nasceu no campo e cresceu pela cidade. Toda sua casa, por cor e pé, rural. Jogos de felicidade. Trouxe muitas novidades. Só que eu te agradar. Presente com sorriso, pra sempre se lembrar. Presente com alegria e prazer. Coité Rural, presente com você. Coité Rural, pra sempre se lembrar. Coité Rural, de forma agradecida. Presente em sua vida. A Coité Rural, com grande alegria e muito feliz em saber que faz parte do seu dia a dia. No campo, na sua casa, presente na sua vida. Coité Rural, presente com você. Coité Rural, pra sempre se lembrar. Coité Rural, de forma agradecida. Coité Rural, presente na sua vida. Coité Rural, presente na sua vida. Porta Marinho, venha você também em Coité, na Praça do Mercado e Rua Maximilio Madureira, ao lado da Embasa. Coité Rural, um novo conceito e bom gosto. Marconi Decor. Sua autosticação repinte elegância. Marconi Decor. Decore sua casa. Decore sua vida. Decore com Marconi Decor. Marconi Decor. Móveis de alta qualidade em Conceição do Coité. Visite nosso Instagram, Marconi Decor. Decore sua casa. Decore sua vida. Decore com Marconi Decor. Marconi Decor. Encontrar sempre o melhor e a gente se encontrar. O espaço será acontecer por um só lugar. Tanta novidade te espera. Se você tiver motivada. Por uma felicidade que eu vejo em você. Se o path inus é a moda. Se o path inus faz a moda. Se o path inus é você. Se o path inus é agora. Não espera a história. E nós vamos descer Atendimento e preço baixo É tudo que a gente quer Supermercados Pinto Em Conceição de Coideiro Supermercados Pinto Tá no meu, tá no seu, tá no coração da gente Aqui o nosso lema É valorizar o cliente Supermercados Pinto Tá no meu, tá no seu, tá no nosso lado Supermercados Pinto Tem de tudo mais barato Nossa história constrói alegria Faz crescer dia a dia Fazer quem faz pintar E faz realizar O Comenta oferece a melhor qualidade Em todos os seus produtos E pensando na sua comodidade O Comenta convida você para conhecer A mais nova sessão de pisos e revestimentos Posto da cidade Combustível de qualidade desde 1974 Melhor atendimento Localizado na saída Coité a Riachão Prestando serviços há mais de 40 anos Posto da cidade Localizado na saída Coité a Riachão Tudo para estopado Capotaria, bolsas e calçados Comunicação visual Com preço, baixo e prazo ideal Qualidade e garantia Pra você, você encontrar Na SESB Comercial Santa Bárbara Comercial Santa Bárbara Comercial Santa Bárbara Fica na rua Profissão Antônio Bahia Número 144 Em Conceição do Coité Telefone 3262 3568 Próximo ao Colégio Ortonio Bahia Comercial Santa Bárbara Comercial Santa Bárbara Auto Center Lube Realizando serviços de balanceamento Alinhamento 3D Com caster, cambagem, convergência e desempenho de eixos Alinhamento e balanceamento em linha pesada Troca de óleo completa em moto, carro e caminhões Serviços de suspensão Auto Center Lube Além da certeza de bons serviços, da segurança e da economia A cada serviço na Auto Center Lube Você ainda ganha uma lavagem de pintura Auto Center Lube Rua Telgnes Antônio Caristo Número 334 Em frente a Pexon Em Conceição do Coité Telefone 7599704 7550 Ou 7599235 1765 Mais velocidade e segurança pra você Fibra ótica, cabo, rádio, transporão Cisau Web é diferente e bem-vinda E isso com a melhor qualidade pra você Cisau Web Cisau Web Mais velocidade pra você navegar Cisau Web Cisau Web Liga na internet Ligue e assine já Acesse cisauweb.com Ou ligue 753262 1923 Sempre um show de qualidade Sempre um show de qualidade Do que você tem Do sonho realizar A Zenel tem tudo o que você precisa A Zenel tem tudo o que você precisa Conçúe o Homem A Zenel tem tudo o que você precisa Feliz o seu coração. Gente miúda, situada próximo ao Covemã, na rua João Lopes do Carmo, número 70, no centro de Coité. Fone 3262-2299. Gente miúda, a loja que acompanha seu filho do nascimento à adolescência. Coité imobiliária, credibilidade e certeza na hora de comprar, vender ou alogado celular. O hotel internet número 77, fone 3262-2299. Visite o nosso site www.coitéimobiliária.com Na Lobos Autopeças em Conceição do Coité, você encontra uma linha completa de peças e acessórios originais. Somos credenciados a todas as seguradoras. Temos serviços de troca de óleo, serviços de solda, oficina de chaparim e pintura, alinhamento e balanceamento. Trabalhamos com peças originais. E preste bem atenção, a peça que não tiver em nossos estoques, a Lobos Profecia em 24 horas. Rapidez e eficiência é na Lobos, na rua Fábio Madureira, próximo ao cemitério em Conceição do Coité. 3262-3102, Logos Autopeças. Obrigado pela companhia, saúde, paz. Obrigado pela companhia, saúde, paz.